Quer colar na casa? Vem dançar pelado Quer colar na casa? Vem trai cinco naro Vem das cinco gata Vem que senta não para Vem que cê quer no naro Tem que senta não fala Cinco G do cara Meu quarto cê já parou Cinco meca no naro Se não tá chico no mar Seis cê sente o falo Meu tanto não tá caro Por que que tá tão raro Quando entrasse um falo Fica quase sobre ele Falso igual seu Jordan Caldo solto e soldado Prata nessa cola Se esse flash cola É meu castigo a prova Se cê band Estou na vila Me encerrada Tirei das pedra minha toca Já te chamo ela sem roupa Não gasto minha boca com nófia Sua capa de louca com o homem Sua lula perdi lenta E o brilho no double cup Às três da manhã com o contato Eu falei pra ela Minha vida é malhada Não se compara a nenhuma outra Às vezes isso me energia Mas sempre se renova Entendo que todos conseguimos Aí nem eu era Espanso e conheço mais Viu ela me falar Proteja da alma até tudo acabar Por isso eu resolvi Bolar certas coisas Tenho poder resolver Antes de recriar Deve a direita pra acabar Mas sempre se sabe Não quero me incomodar Nunca se sabe Quando trovo Um mais um O brilho do holofote Esperado com minhas partículas Tudo clarei Muitos desafios de tarde Do nosso talento De tamo aí de exemplo Pra muitos de começo aceso A se envolver Não se esqueça O mundo é traiçoeiro Não se perca Só um atraso Uma ilusão de gótica Amor nessa matrix E uma história Uma história longa Nem dá pra contar meu passe Só siga aí em frente Só siga aí em frente E não se perca E não se esqueça